Fala aí, seu gordo, tá vendo aquela sala ali? Ela é a entrada principal do CT da Federação Argentina Ali fica o efeitório e fica tranquilo Pois já mandei preparar aquela feijoada que você ama E eu te chamei aqui porque nós temos que revirar o futebol argentino Porque os brazos estão dominando totalmente a Libertadores e a Sul-Americana E a gente não pode aceitar isso Entendi Mas você lembra quando assumiu o Schalke na merda? Então, cara, eu posso tentar fazer o mesmo com algum time argentino Mas a proposta teria que ser muito boa Porque a minha intenção era se aposentar depois do Schalke 04 Beleza, presidente, pode achar que eu vou repassar as propostas pra ele Então, e seu Big Dev, é o seguinte Eu tenho três propostas pra te fazer aqui Mas já vou dizendo pra você não se iludir muito Porque o atual momento do nosso clube não é dos melhores Por conta da crise financeira que o nosso país vive Diferentemente dos brazucas, né? Que tem milhões e milhões pra gastar Quer ver a merda que você tá se metendo? Só olhar o quanto de dinheiro que o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro estão gastando Vai ficar muito difícil de competir O seu calvo safado Sabe qual é o seu problema? Seu problema é falar demais Cala a boca e me mostra logo as propostas Você já me conhece Eu sou o Mr. Big Deco E... calma lá, Mr. Mas beleza Desculpa aí Essas aqui são as três propostas de clube argentino Lembrando que quem vai pagar seu salário somos nós Da Afro Mas nós queremos resultado Caso contrário, você já sabe, né? Rua Hum... propostas interessantes Cada clube com objetivos diferentes Vou ter que conversar com minha família e com os meus fãs E aí sim, vou poder te dar uma resposta Posso te dar uma resposta no dia 22 de novembro? Fechou, Mr. Tudo certo E aí sim, vou poder te dar uma resposta